O Palmeirense, provável time do Palmeiras para estar enfrentando o Atlético Goianiense Vou passar aqui rapidinho para vocês, talvez seja a oportunidade para o Palmeiras assumir a liderança O Palmeiras joga em casa, o Flamengo também joga em casa, mas tem um jogo um pouco mais difícil Será contra o Fortaleza e o Botafogo vai jogar fora de casa contra o Vitória Se você tem alguma opinião, faria alguma mudança dessa provável escalação, deixa aí abaixo nos comentários Vamos lá, o Everton, titular aí, sem dúvida nenhuma, voltou na melhor fase, salvou muitas aí contra o Bahia Aí, na direita, eu estou achando aí que a Bel Ferreira deve voltar com o Marcos Rocha, na minha opinião Aí, zaga, é Vitor Reis e Gustavo Gomes, isso que o Murilo ainda está machucado Na esquerda, há uma dúvida aí, porque titular, sem dúvida nenhuma, é o Piqueires Só que o próximo jogo do Palmeiras será contra o Botafogo E o Piqueires está com dois cartões amarelos, né? Talvez o Abel possa optar aí pelo Vanderlã É algo aí que eu estava dando uma analisada, né? Pensando sobre isso Então há uma dúvida ali na esquerda, mas a princípio é Piqueires, né? Que é o titular Aí, no meio de campo, Aníbal Moreno jogando muita bola Jogou muito aí contra o Bahia E Gabriel Menino Gabriel Menino e Aníbal Moreno Mais à frente, o Rafael Veiga, que precisa dar uma calibrada aí na pontaria Teve três oportunidades, ele chutou mal, né? Mas, enfim, vai tomar que faça uma boa apresentação aí E Estevam, né? Que está jogando muito Decisivo, craque E no ataque, possivelmente, aí deve manter Flaco Lopes com Rony Então este é o provável time O Everton Marcos Rocha Vitor Reis Gustavo Gomes Piqueires Aníbal Menino E Rafael Veiga e Estevam E no ataque aí, Flaco e Rony Então é isso Deixa aí abaixo a sua opinião E boa sorte que o Palmeiras conquista aí mais três pontos E que consiga finalmente tomar a liderança nessa rodada Valeu, um grande abraço Até a próxima